Cerca de 50% das mulheres vivenciam o chamado blues puerperal. É uma espécie de hiperestesia emocional com muita ansiedade, angústia, irritabilidade e, eventualmente, sintomas dissociativos breves e leves, como despersonalização e desrealização. A grande maioria dessas mulheres que têm o blues não evoluirão para a depressão. Ao contrário, esses sintomas cedem espontaneamente e não impactam na funcionalidade. No entanto, o blues é um fator de risco à depressão pós-parto. Mais recentemente, estudos de vários países relataram a ocorrência de elevações do humor, ou seja, sintomas hipomoníacos, imediatamente após o parto. Muitas mães realmente relatam isso. No entanto, permanecem dúvidas sobre a relação entre esses autos do humor e a ocorrência de transtornos do humor. Dessa forma, uma revisão sistemática tentou esclarecer essa relação e revisou criticamente aspectos importantes dessas elevações do humor. Também fez recomendações e sugestões para pesquisas futuras. Assista a descrição do artigo após a vinheta. Vários bancos de dados importantes foram pesquisados usando as palavras-chave e suas combinações. Pós-parto, euforia, hipomania e a atenção para o novo termo proposto, baby pinks. Utilizando a high scale, estudos mostraram que 10 a 49% das puérperas apresentam sintomas hipomaníacos. Alguns, mas nem todos os estudos, encontraram uma associação entre esses autos do humor com posterior depressão. Os sintomas de hipomania ou mania também são comuns entre mulheres encaminhadas para as clínicas perinatais especializadas em transtornos do humor. Infelizmente, as limitações metodológicas dos estudos atuais não permitem conclusões definitivas sobre a nosologia desses sintomas. Os autores elaboraram a hipótese. Há uma discrepância entre a prevalência dessas elevações do humor na população não clínica, como nós vimos, pode chegar a 49%, e as taxas de prevalência do transtorno bipolar na população geral, que é uma taxa baixa. Isso implica que essas elevações podem ser análogas às do baby blues, em algumas mulheres pelo menos, como se fosse um baby blues às adversas. Pondera-se que estudos longitudinais são necessários para investigar se essas elevações do humor são limitadas ao período do pós-parto, ou se algumas mulheres continuam a ter recorrência dessas elevações mais adiante. De qualquer modo, abre-se um caminho novo para novas e interessantes pesquisas. Acesse o nosso site www.fema.org.br 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 Acesse o nosso site www.fema.org.br